É, meus amigos, as novidades de Mortal Kombat 1 não param, porque além dos três personagens que foram revelados lá pra gente no trailer dos Ungadi, mais o Darius também de Cameo, e também os personagens do Kombat Pack 1, que nós também já cobrimos aqui no canal, foram confirmados agora os personagens Cameos que vão chegar nesse primeiro Kombat Pack também. E essa informação, meus amigos, eu vi lá no vídeo do meu Brother Dynasty, que eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado pra vocês conferirem, onde ele recebeu um e-mail oficial da própria Netherrealm com informações do Mortal Kombat 1 ali, apresentando esse pacote de lutadores aí do Kombat Pack 1, mais os Cameo Fighters. E a gente vai aproveitar a oportunidade aqui pra gente poder ver cada um deles, e eu vou deixar também um pouco da minha opinião sobre o que eu achei dessas escolhas aqui. Saudações, Delícia, sou Caio Nobre, e vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, deixa o seu likezão aí, rapaz, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a identificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então vamos lá, minha gente. Enquanto a gente vai comentando sobre os personagens aqui, a gente vai vendo esse trailer dos Ungadi fabuloso, que foi postado pra gente na semana passada, né? Publicado, na verdade. E novamente lembrando, eu vou deixar o vídeo do Dynasty, que foi onde eu vi essa informação, aqui embaixo no comentário fixado, porque lá ele mostra exatamente o e-mail que ele recebeu com as informações. Eu procurei no meu e-mail aqui, pessoal, e não encontrei. Pode ser que outras pessoas aqui do BR tenham recebido também, acabou passando batido, com esse resumo lá do painel da San Diego Comic Con e tal. Então vamos lá, minha gente. O primeiro personagem que eu preciso comentar aqui, alguns deles vocês já viram aí na nossa thumbnail, é a nossa querida Farrah. Sim, vocês lembram daquele personagem Farrah Thor, que na verdade são dois e um, que apareceu lá no Mortal Kombat X? Então, no Mortal Kombat 1, eles vão trazer apenas a pequenina ali como uma Cameo Fighter, e essa é uma escolha deveras interessante, inclusive nós já tínhamos feito uma cobertura acerca disso daqui, com algumas sugestões que o Uncanny Carlos tinha dado lá num roster que ele imaginou da cabeça dele e tal, de quais personagens poderiam vir, inclusive como Cameo Fighters, eu acho que vocês se lembram, né? E eu acho a personagem Farrah interessante até nesse aspecto, né, sendo uma Cameo Fighter, porque, se vocês se lembram, ela junto com o Thor lá no Mortal Kombat X, executava alguns ataques, digamos, letais com aquelas lâminas que ela tinha no braço, e era bem ágil também, diga-se de passagem. Então eu acho que eles podem criar algumas coisas bem legais ali pra ela poder dar assistência nos combates, né? O Thor costumava pegar ela e jogar nos inimigos, ela tinha umas investidas bem rápidas e tal, pode ser algo mais ou menos nesse estilo aí que eles vão fazer com a Farrah sendo uma Cameo Fighter, poder dar assistência pro personagem principal. Ao final desses vídeos, inclusive, meus amigos, deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de cada um desses Cameo Fighters aqui que eles selecionaram pro Combat Pack 1, beleza? O próximo aqui, cara, eu não fiquei nem um pouco surpreso, que é o nosso querido Johnny Cage, pois o próprio Ed Boon já havia falado que nós teríamos alguns personagens ali do roster principal que viriam também como Cameos. Nós já temos aí Scorpion, Sub-Zero, Kung Lao, e agora eles estão adicionando o Johnny Cage como um Cameo Fighter, sendo que ele já está também no roster principal. Eu fico bem curioso pra poder ver quais os tipos de ataque eles vão trazer, se ele vai ter o uso de um projétil que nem a Sonya tem quando a gente chama ela, alguma coisa também que leva pra combo, de repente, aquela cotovelada que ele manda o cara pra cima ali, a gente vai e pula e continua fazendo o combo também. Eu acho que o Johnny Cage vai ser um Cameo Fighter bastante interessante, dentre todos que eles mostraram até o momento, né? Eu achei cada um deles bem criativos, a gente vai ter que ver a sua utilização dentro do combate e ele iria utilizando o nosso personagem principal e entender a forma que ele se adequa ao nosso estilo de gameplay. E eu acho que o que a gente menos viu, né, até porque foi revelado recentemente, foi o Darius. Mas no caso do Johnny Cage, como eu mencionei agora há pouco, não foi nenhuma surpresa, visto que eles já estão colocando alguns personagens do roster principal como Cameo Fighters também. Agora, essa escolha aqui, cara, eu torci um pouco o nariz, sendo bem sincero pra vocês. Quem acompanha os vídeos do Meia Lu aqui sabe que eu não curto muito o personagem, que é o nosso querido Mavado. Sim, eles vão trazer o Mavado de Cameo Fighter aí. E eu já tô imaginando, cara, ele utilizando aqueles ataques lá com aquele elástico esquisito que ele utiliza ali nos jogos da era 3D e tal, pra poder fazer alguma espécie de assistência. Sei lá, mano, de repente eles podem criar algumas coisas bem interessantes, mas como os Cameo Fighters, como a gente tem visto, resgatam coisas do passado, né, dos jogos anteriores, eu acredito sim que eles vão aproveitar essa oportunidade e poder utilizar muitos desses ataques aí um tanto quanto estranhos dentro do panteão de recursos que ele vai ter ali como um Cameo. Embora não curta tanto o personagem, vai que ele acaba surpreendendo, né, pessoal? A gente não pode julgar assim também antes de ver como é que ele funciona, antes de testar e tudo mais. E aí, caras, o próximo personagem que eu vou citar aqui, a gente até chegou a comentar a respeito lá no trailer do Zungad, que vocês até chamaram atenção pra isso quando a gente tava fazendo a live na sexta-feira passada, que é a nossa querida Camelion. Vocês lembram lá naquele trailer que vocês apontaram pra gente na live de uma personagem aparecendo atrás da Tânia? Pois é, minha gente, nós temos Camelion agora também como um Cameo Fighter e pode ser que eles aproveitem pra poder utilizar justamente esse design que foi mostrado ali no trailer. Ele pode ser um dos designs, na verdade, né, porque a gente viu, por exemplo, a nossa querida Sônia com a roupa do MK1 e também com a roupa do MK3. Com o jogo completo em mãos, a gente deve ter a opção de personalizar o nosso Camelion Fighter e poder escolher uma roupa clássica que a gente queira de algum desses jogos antigos, né? E aí, minha gente, eu fico bem curioso poder ver os tipos de ataque que eles vão dar pro Camelion como um assistente, se ele vai fazer as vezes do Camelion clássico ali e só replicar alguns golpes dos ninjas que a gente já conhece, sei lá, mano, de repente ela tem um ataque de fogo do Scorpion, um ataque de gelo do Sub-Zero e um ataque de fumaça do Smoke pra gente poder utilizar ali nas assistências ou vai ver, eles acabam nos surpreendendo aí com alguns golpes realmente inéditos pro personagem. Eu tô bem curioso pra poder ver como é que eles vão trabalhar o Camelion aqui como um assistente do personagem principal. E aí, por fim, cara, por fim, meus amigos, esse daqui eu acho que algumas pessoas vão ficar um pouco tristes, tá? Mas não percam a esperança, pois o nosso querido Tremor também foi anunciado como um personagem Camel. E tinha muita gente na esperança, inclusive eu, de que ele viesse também já no roster base como um personagem principal mesmo pra gente poder controlar, totalmente repaginado e tudo. Mas, pra mim, viu, pessoal, isso não acaba com as possibilidades dele vir mais pra frente como um personagem principal de repente num Combat Pack 2 não, tá? Justamente por conta daquela colocação do Ed Boon que eu trouxe aqui pra vocês quando falamos do Johnny Cage onde personagens do roster principal podem sim aparecer como Camels. De repente, o caso do Tremor aqui é o contrário. Ele vem como Camel agora no Combat Pack 1 e aí eles surpreendem a gente no Combat Pack 2 ali trazendo ele como um personagem principal. Obviamente, não é bom a gente levar expectativas quanto a isso aí pra gente não acabar se frustrando, entendeu? Mas eu tô bem curioso pra poder ver como é que eles vão trabalhar o Tremor aí como um Camel Fighter pra poder dar assistência pro personagem principal e torço demais, cara, pra que futuramente, pelo menos então, eles tragam o boneco aí como um personagem principal pra gente poder controlar e tudo mais. E basicamente, meus amigos, é isso. São cinco Camel Fighters confirmados aí pro Combat Pack 1 que são Farrah, Johnny Cage, Camelion, Mavado e Tremor. Agora, eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que tá assistindo aí. O que é que vocês acharam dessa seleção de Camel Fighters aqui? Se vocês ficaram felizes com alguns, decepcionados com outros? Se vocês esperavam outra coisa de algum desses personagens aqui? Tirando o Johnny Cage, né, que já tá no roster principal, vocês imaginavam que eles poderiam vir no roster base, como é o caso do Tremor, que muita gente queria? Deixa aqui embaixo nos comentários, minha gente, as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... FUEMOS, meus amigos! FUEMOS, meus amigos!